E aí galera, vanguarda aqui com vocês, dando sequência ao nosso detonado Let's Play, Let's Try, Let's Die do Oxygen Not Included. E vamos pôr as nossas mecanizes de airlocks, que agora a gente tem um pouquinho de ar e não dá pra voltar a trabalhar. Eu vou colocar um sistema de airlock duplo aqui, é um pouquinho overkill, mas não tem problema. Vamos pegar granito, prioridade 9, passar aqui, passar aqui. Vamos vir agora em plumbing, vamos pegar gas pump de iron ore, coloca ela sempre o mais no chão que você puder, tá gente? Porque, de novo, o gás natural afunda, o jeito que eu montei aqui tá meio errado, mas tudo bem. Então, vamos colocar aqui gas pump, vamos pegar o gas filter, virar ele assim, pode ser? Deixa eu pensar se tem um jeito melhor de pôr ele. É, não, na verdade isso aí tá exatamente o jeito que eu quero. Então, gas pipe bridge, pode tanto faz o material, vamos virar ela, colocá-la aqui, gas pipe. E vamos começar a ligar as coisas, tá? De rocha sedimentar, vamos ligar o gerador, vamos ligar aqui no filtro, que vai ser o gás natural, ligar aqui na pump, e você é literalmente uma vazão para qualquer outro gás, que não me é interessante, a gente vai colocar direto aqui. Isso, vamos fazer de ouro, Vanguard, confio que tá certo. É, ninguém viu. Vanguard, mas você falou, eu vi. Relaxa, vocês estão de boa. Tá, então aqui agora a gente vai colocar um Atmos switch, e eu vou colocar esse Atmos switch exatamente aqui, tá? Beleza. Então, vamos pegar electrical wires, e esse electrical wire a gente tem que puxar de um circuito, desses circuitos nossos aqui. Você, como é que você tá de energy? 720 já tá no limite, você, energy, 1.4, na verdade tá acima, e você, energy, 1.1, que já tá no limite também. Então, a gente pode pôr um transformer aqui e puxar a energia direto dele, não tem problema. Então, vamos lá, power transformer, vamos construir ele de iron, pôr ele aqui embaixo entre as baterias, electrical wire, vamos ligar aqui, aqui a gente vai puxar para cima, e desse carinha aqui a gente vai ligar todos esses quatro. Passar você, ligar aqui, passar por aqui, e ligar você. Beleza, tá tudo funcionando agora como deveria. Essa parte, pelo menos. Beleza, o que mais que falta fazer? É, refinement, isso, biodestiller. Antes de construir os biodestiller, vamos dar um deconstruct pesado. Por que eles não tão fazendo isso aqui, unreachable, né? Não sei porquê, né? Tipo, eles alcançam aqui, mas não alcançam de cá, vai entender. Então, vamos garantir que isso aí não vai ser mais unreachable antes de eu fazer as coisas. Então, vamos pôr isso aqui, beleza. Deixa eles trabalharem, depois a gente faz os biodestillers. Eu peguei quase todo o ferro que tinha para pegar já nesse bioma. O que era o win. Eu não queria usar o ouro para fazer essas coisas, mas acho que eu não vou ter muita escolha, não. Resolve um problema criando outro. Deixa eu ver se eu tenho outro bioma inferno disponível aqui, que eu possa pegar a iron. Que ele tenha a iron que justifica eu cavar ele. Esse bioma inferno aqui tem muito fosforite, ignus rock, essas coisas, alga. Mas não ferro, que é o que eu preciso. Tá, vamos começar a usar o ouro. A gente tem ouro pra caramba também no mapa. Não precisa esquentar a cabeça, porque senão isso é eu querendo ser perfeito, onde não precisa. Então, vamos voltar para usar o ouro. Certo, certo. Vamos construir aqui as baterias. Uma, duas, três, quatro, cinco. Eu cliquei errado, cancela. Cancela, buildings, isso. E na verdade eu vou deixar só essas quatro, porque eu sei que eu estou exagerando em bateria, tá gente? Confia. Não tem motivo nenhum para fazer isso. Só gera calor na base, eu sei disso também. Mas sei lá, eu gosto. Se eu ter muita energia sobrando, evita uma crise de eu fiz merda. Normalmente eu não faço isso, mas como é detonado, uma coisa que eu preciso é perder a base, porque eu fiquei sem energia elétrica. Então, tenha um pouquinho de paciência comigo. Beleza? Vamos escolher o gas filter. Pegar para ele selecionar natural gas. Beleza? No Atmos Switch, a gente vai colocar para ligar se tiver above. E vamos colocar uma pressão bem baixa aqui, tipo 500. Beleza? Depois eles construíram tudo ali, então vamos clicar em Deconstruct. Tirar essa layer superior primeiro. Beleza? Vamos tirar essa layer aqui agora. Beleza? Esquenta não com o Food Has Decayed. Acho que a gente não está muito preocupado com isso. Beleza. É agora que a gente vai vir em Refinement, Bio Distiller. Tem que ser feito de ouro, porque a gente não tem outro material bom para fazer. E vamos lá. Um, dois, três, e o quarto. Ok? Power, Electrical Wire. Temos que puxar desse mesmo circuito aqui. Esse sistema funciona até com cinco deles simultâneos. Acima disso, você vai ter que pôr um circuito elétrico separado para não dar problema de Overvoltage ou, sei lá, não é Overvoltage o nome, mas vocês entenderam. Vai, potência, excesso de potência, Overpower? Não. Bem que seria legal se fosse Overpower, mas não é. Então, beleza. É que agora, o jeito que a gente vai fazer é isso aqui, ó. A gente vai puxar direto de um para o outro. Beleza? Tomando cuidado com o toque de vocês, fazendo tudo super bonitinho e organizado. Lindo, né? Beleza. Isso aí é o suficiente para isso aí dar certo, tá? Aqui agora em Base, só por motivo de estética, a gente vai colocar uma porta aqui. Colocar uma escada. Vamos pegar a Tile. E vamos lacrar os Biodestillers. Beleza? Não tem motivo nenhum para fazer isso aí, tá, gente? Isso aqui é só para deixar bonitinho. Aqui tem motivo, aqui não. Beleza? Vamos esperar eles acabarem tudo isso aí. E, de novo, tá? Eu não estou colocando filtro de ar aqui, porque não tem porquê. Esse oxigênio poluído que a gente está gerando só está me ajudando por conta do puff. Inclusive, seria legal a gente achar outro puff nesse bioma, né? Que é óbvio que não vai ter, né? Porque teria. Certo, jogo? Certo, Vanguard? Não vou mudar para você dois puffs, não. Se vira aí com um só. Tá bom, de nada, jogo. Mas beleza. O ideal é ter dois puffs para fazer esse sistema aqui funcionar. Um só não vai dar conta de manter os quatro funcionando. Não tem problema. Tem um plano B depois. Relaxa. Qual o plano B, Vanguard? A gente liga essa pump nesses quatro aqui. Eles vão funcionar de qualquer jeito, querendo ou não. E aí entra o que eu falei para vocês. O jeito certo de você, que é o jeito sustentável, de você remover a água poluída do jogo, não é usando esse carinha. Isso aqui é um sistema de emergência que eu criei. O jeito sustentável é você usando esses carinhas aqui. Ou pondo para irrigar a plantação. São os dois jeitos que dá certo fazer. O pessoal está sendo espancado até a morte aqui para aprender a não ficar estressado. Um efeito colateral interessante do CO2 é que tira o estresse um pouquinho deles, eles sufocam, saem e vão fazer outra coisa. Vira meio que um negócio só de um jeito automático de regular as coisas, para eles não perderem tempo aí. Que não é bom, mas tudo bem. O que você está fazendo no termoswitch? Ah tá, é o termoswitch do ar-condicionado. Ele já está ligando e desligando já, que é bom, sinal de que a gente está conseguindo equalizar mesmo a temperatura. Como é que está a temperatura aqui? 19.9? Epa, calar minha boca, funcionou o sistema. Não me perguntem como, mas está funcionando. Nossa, como eles são quentinhos. Olha só. O Mac. Só gastando só O2 e produzindo CO2. Às vezes também o que pode estar acontecendo está acumulando CO2, porque os air scrubbers não estão dando conta de tirar. Apesar desse air scrubber estar me falando o contrário, que sim, eles estão dando conta, o CO2 que está acumulando aqui não está descendo para cá, que é um problema. Às vezes pode ser por conta de falta de oxigênio e esse insufficient oxygen generator está certo. Mas de qualquer maneira, a gente vai refazer esse sistema aqui. e vamos fazer um baita sistemão de produção de oxigênio. É o objetivo dos próximos episódios. Beleza? O electrical wire está ligado, está tudo conectado. Vamos priorizar esses caras como 6. Beleza? Vocês também. E podemos priorizar vocês como 6 também. Não tem problema fazer isso. As portas sempre 9, se der algum desastre. E beleza. Nosso sisteminha de produção está fununciando. Isso aqui dá certo. Esse eu já testei. Tenho certeza que fununce. Conforme eles forem colocando slimes nas máquinas, elas vão produzir o fertilizante. Conforme for produzindo gás natural nos fertilizers makers, que agora eles produzem gás natural também, a bomba vai ligar, vai filtrar, o que for o polúter de óxido vai sair aqui e eventualmente vai ter só gás natural aqui rodando o nosso gerador. E é importante garantir que a pressão aqui seja sempre menor do que a pressão aqui, se for possível. Que automaticamente vai ser do jeito que eu tapei as coisas. Beleza? Está pronto mais esse projeto. Vanguard, próximo projeto. Vamos refazer essa parte de oxigênio num lugar mais interessante. Talvez, talvez não. Mas a gente vai refazer de qualquer maneira. Então vamos pegar a ladder. Vamos descer tudo isso aqui. Vamos pegar a Insulated Tiles de rocha sedimentar. Vamos continuar descendo esses Insulated Tiles junto. Beleza? Pegar aquele dig maravilhoso. Vou a altura 4 aqui já. Deixa eu adivinhar o por 5, né? 1, 2, 3... É lógico que eu por 5, porque eu não podia 5. Então, cancela tudo. Tirar você daqui. Mandar eles cavarem tudo isso daqui e usar a técnica das escadas. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Subir uma escada aqui. Vai precisar dessa escada aqui também pra eles terem acesso a conseguir cavar tudo isso. Eu sei que está estranho, mas confia que está certo. Na verdade, tem um jeito mais elegante de fazer isso. Pera aí. Porque é o seguinte. Aqui embaixo, eles conseguem cavar de qualquer maneira. Então, não tem problema. Aqui está garantido. O problema são esses spots. Como é que a gente faz eles alcançarem isso? É bem simples, ó. Põe uma escada aqui e outra escada aqui. Essas duas escadas aí garantem que eles vão poder cavar toda essa lateral, que é o que eu preciso que eles cavem nesse momento. Beleza? Então, por enquanto, tudo mais ou menos certo. Vocês estão percebendo que eu estou montando um porão embaixo do tanque, tá? De novo, não é coincidência. Eles acordaram. Vamos deixar eles trabalhar um pouco. Eles estão pegando a slime pra manter os carinhas trabalhando. Que é bom que vai produzir uma quantidade morfética de alga pra gente, pra gente poder voltar a usar as coisas de alga. Porque, por exemplo, um dos jeitos de eu resolver isso aqui sem ter que refazer a base era colocar um algaia terrário aqui onde está essa picture. Beleza, ele ia filtrar esse CO2 eventualmente. Tá? Mas não é o jeito certo de resolver isso. É tapar o sol com a peneira. Vamos ficar de babá aqui pra ninguém ficar preso porque eles estão trabalhando no CO2 e isso pode dar um sério problema pra eles. Então, vamos lá. Na hora que eles acabarem de cavar essa parte aqui inclusive a gente pode fazer isso aqui, ó. Vamos colocar isso aqui tudo como prioridade 7 porque na hora que eles acabarem de cavar tudo isso daí eu posso parar de se ababar deles. Entendeu? Porque aqui não tem como eles se prenderem mesmo que eles tentem e eles vão conseguir sair antes de sufocar. Se isso aí estivesse cheio de oxigênio eu nem dava bola, tá? Porque não tem como eles morrerem. O problema é eles morrerem sufocados. Então, por isso que a gente tem que ficar de olho aqui. Se alguém fizer uma besteira eu coloco prioridade 9 pra cavar e resolve. Tá, que os dupes têm essa tendência de se matar. Eles gostam de fazer isso. Não é à toa que eu chamo a colônia de alchebites. Tudo um bando de suicida, maluco. Como é que tá a pressão aqui? Nossa, 5.2 quilos de pressão do CO2. Meu Deus, eu até mesmo abriu a Starlock. É, co-generator. Como é que ficou a temperatura aqui no final das contas? 43, 44. É, a gente conseguiu dar uma esfriada ok aqui. Pelo menos paramos o... Vamos pôr assim, vai. A bola de neve disso aqui só tá esquentando, 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 esquentando. Não vai mais acontecer um derretimento ali, um meltdown, explosão nuclear ou qualquer outra coisa. Beleza, as baterias estão todas cheias. Quero se esperar com essa quantidade sem noção de energia que eu tô produzindo. Beleza? Como é que estão as coisas aqui? 53, 52. Aqui, 47. Aqui, 57. E a última aqui, 58. Então, na verdade, esse termoswitch aqui ainda tá um pouquinho fora. A gente pode mudar ele um grau pra cima. Um grau, vanguarda. Tá. 0,7 graus tá bom bastante. Porque é o seguinte, ó, a ponta da direita aqui não tá acima de 60. E a ponta de baixo aqui tá em 47, tá? É o que eu falei, eventualmente eu vou trocar e colocar um termorregulator de cá e um termorregulator de lá e ligar os dois separados. Faz mais sentido do que isso aqui que eu fiz. Tá, é uma otimização boba, mas isso funciona. Mas o clorine, como de se esperar, tá acumulando na direita e embaixo, tentando entrar na nossa base, em vez de vir pra onde eu quero. Mas é porque tá cheio de CO2 aqui também, a gente precisa dar um jeito nisso. Já já a gente vai fazer um esqueminha pra dar um jeito nisso, relaxa. Tá, prioridades primeiro. Vamos resolver esse problema de CO2 montuando dentro da nossa base, que isso é prioridade, em vez de tirar o clorine da área zoada. Como eu falei pra vocês, ó, conforme for produzindo gás natural, eventualmente o oxigênio poluído vai ser bombeado pra fora. E repara que a gente já conseguiu encher o nosso gerador de gás natural aqui e ele tá parado porque a gente não tá gastando a energia que a gente tá produzindo. Que provavelmente é o motivo desses 6 aqui, talvez não estarem dando conta do geyser, tá? Pode ser porque a gente não tá gastando a potência que eles produzem. Faz sentido isso. Tá, uma coisa que eu quero fazer aqui, que vai ajudar a gente um pouquinho, é isso daqui, ó. Vamos construir alguns algai terrariums aqui embaixo só pra gente ter uma fonte de oxigênio e tirar esse CO2 pra ninguém morrer, eles não terem que ficar voltando e indo por conta de oxigênio, essas coisas, tá? Não custa nada fazer isso aí. E já vai ajudar a limpar um pouquinho desse CO2 aí também. Beleza? Não precisa mais dessas duas escadinhas aqui, podemos mandar desconstruir elas. Vamos colocar esses carinhas aqui embaixo com a prioridade mais alta. Beleza? Eu acho que fica em Power não, fica em Decor ou Furniture. Uma Sealing Lamp. Tanto faz o material dela, vamos de ouro mesmo. Pôr aqui em cima. Pegar Power. Os wires? Cadê? Nossa, tava na minha cara e eu não vi. Electrical Wire, pode ser de ouro mesmo. E o que a gente vai fazer, ó, é puxar nesse circuito da Pump, porque isso aí não consome energia elétrica nenhuma. E vamos ligar aqui, tá? E vai precisar que eu faça a escadinha aqui de novo, senão eles não vão conseguir alcançar isso aí, tá? Vamos pôr tudo isso aí com prioridade alta, que eu quero que eles façam logo. Beleza? Eles devem conseguir alcançar tudo aí. Tá? É, tá faltando o quê? Eu não conectei na lâmpada, né? Foi erro meu, peraí. Power Electrical Wire. É, foi exatamente isso mesmo. Vamos conectar na lâmpada com prioridade nova, porque não adianta nada tudo isso aí que a gente matou eles pra fazer. Agora vai tá certo. Tá, e só de ter colocado isso aí, a gente já tá começando a criar um pouco de oxigênio aqui embaixo, do nada, porque... Algari Terrarium OP. Beleza? Se você estiver cavando no CO2, sempre usa um Algari Terrarium, que vai te ajudar aos seus UPs terem um local pra eles respirarem, caso eles precisem, tá? A gente sei que é um negócio temporário, a gente vai tirar daqui depois, mas já é alguma coisa. Tá, aí isso evita com que eles tenham que sair daqui pra pegar ar em algum lugar, eles simplesmente vão subir uma escadinha, respirar e voltar. Se for o caso. Então é um detalhe bobo, mas ajuda um pouco. Tá, o nosso tanque de água com 2 de espessura de granito provavelmente vai aguentar a pressão, tá, da água nesse nível de coluna aí. Eu não vejo porque não aguentaria. Então vamos esperar. E isso era o que a gente tinha de tempo por hoje, tá, gente? Eu espero que vocês estejam gostando desse detonado, tá, a gente tá resolvendo alguns erros de design meu aqui agora. E provavelmente assim, é lógico, eu ainda vou fazer algumas coisas avançadas, tipo o Hydrogen Bubbler, essas porcariadas. Mas o detonado de agora em diante vai ser bem tranquilinho em termos de... A gente vai mais se preocupar em, vamos pô, fazer a base ficar bonitinha e como a base ideal funciona, do que como ficar fazendo coisa gimmick, tá? Então a gente vai melhorar a qualidade da nossa base reposicionando as coisas, igual eu fiz com as cotes aqui. Tentar deixar a coisa um pouquinho mais organizada e decente. Beleza? É isso. Obrigado pela audiência de vocês e eu vejo vocês no próximo episódio de Oxygen Not Included. Aquele abraço, galera. Aquele abraço.